A segunda-feira do conhecimento da escola Madre Maria Vilar reuniu pais, alunos, professores e moradores da comunidade do bairro Satélite, na zona leste de Teresina. Nas salas da escola, os alunos montaram exposições sobre os mais diversos temas, como literatura, turismo, saúde e comunicação. E foi nesse tema que os estudantes e professores decidiram homenagear a TV Cidade Verde por sua contribuição para a cultura, a história e o desenvolvimento do Piauí. Quando a gente estuda a evolução da TV, a gente vê coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, o nome da TV Cidade Verde antes era TV Pioneira e ela foi a primeira emissora a transmitir o Carnaval de Rua, por exemplo, e se destaca, entre outros motivos, atualmente pela grande valorização do Piauí, que é o nosso tema. Como teve agora o debate no dia do Piauí. A ideia da homenagem partiu dos próprios professores. A TV Cidade Verde, por ter uma ampla programação voltada para o Piauí, seja no dia do Piauí, seja durante todo o ano, os alunos realmente ficaram encantados com essa divulgação que a TV Cidade Verde faz das potenciais do Piauí. Na verdade, nessa feira, o que se deseja é justamente um momento em que os alunos mostram para a comunidade aquilo que eles aprendem, inclusive a valorização do Estado. O outro veículo de comunicação homenageado foi a Rádio Pioneira. Os visitantes da feira disseram ter gostado do que viram. Está sendo muito aproveitoso aqui essa feira de conhecimento. Aqui nesse colégio tudo que tem aqui é interessante. Tudo que é gostoso, tudo é bom de se ver. A escola filantrópica é mantida pelo Instituto do Barreto e tem o mesmo nível de ensino oferecido aos alunos da rede particular do Instituto. O resultado vem através da imensa quantidade de aprovados nos vestibulares e do destaque de alunos em competições fora do Estado. Alisson carrega no peito a segunda medalha conquistada na Olimpíada Brasileira de Astronomia. A escola é formada por essa grande equipe de professores qualificados que proporcionam a todos os alunos, de forma prática, um ensino muito elevado. Assim, para a gente é uma ótima oportunidade, oportunidade de crescer financeiramente na vida e assim também ajudar a sociedade a evoluir. Obrigado. Obrigado.